Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia 1º de fevereiro e agora são 6h57 da manhã, montei aqui o meu café, gente, e olha só que delícia, café com leite, um pouquinho só de leite integral, sem açúcar, sem adoçante, eu me adaptei assim, e aqui eu peguei uma fatia de bolo de milho, ó, eu fiz ontem, gravei pra vocês, vai estar no vlog e os ingredientes na descrição do vídeo, fiz aqui, ó, um bolinho de milho e coloquei um pouquinho de requeijão por cima, tá? Esse bolo eu fiz com um pouco menos de açúcar do que pede, o óleo eu coloquei de girassol, pra ele ficar um pouco mais leve, tá? Então eu vou deixar certinho na descrição do vídeo do vlog que vai amanhã pra vocês, tá bom? Então, ó, tá tudo certinho aqui, é só vocês pesquisarem aí nos vlogs, porque todas as receitas eu estou deixando na descrição do vídeo, tá? Então esse aqui vai ser o meu café da manhã, pra quem sentir fome nos intervalos, sempre comer algo leve, até acostumar a comer bem menos, tá? E beber bastante água, não esqueçam da água, tá, pessoal? Meio dia 38, montei meu prato aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês, olha só, coloquei duas colheres de sopa de feijão, duas colheres de sopa de arroz e eu fiz com pimenta cambuci, aqui eu coloquei abóbora refogada, coloquei um pouquinho de manjericão junto, aqui é um pedaço de contrafilé, só que eu fiz na panela de pressão, dois pedacinhos de mandioca frita e salada de repolho, tomate e cebola temperada com azeite, sal e limão, à vontade a salada, tá? Então tá aqui, ó, uma dica de almoço pra vocês, mega gostoso, também vai sustentar bastante, impossível sentir fome comendo um prato desse de comida, pra quem me pergunta, esse prato aqui é um tamanho normal, tá? Ele é raso, mas é um tamanho normal. E pra quem sentir fome nos intervalos, comer sempre algo leve e beber bastante água, tá, gente? Não esqueçam de beber água, que água é vida, tá bom? 5h55 da tarde, gente, quase 6 horas já, montei aqui o meu café, trabalhei bastante hoje, tava plantando umas coisas aqui, e hoje eu vou tomar de café, café com leite, sem açúcar, sem adoçante, leite integral, e aqui eu peguei mais uma fatia do bolo de milho com requeijão, tá? E depois eu vou pegar 3 rosquinhas dessa daqui, ó, que é a rancheiro, tá bom? Aquela rosquinha rancheiro que eu sempre como. Então esse aqui vai ser o meu café. Pra quem sentir fome à noite, que for jantar, gente, sempre comer o mais leve possível. Conforme vai passando o dia, vai escolhendo refeições leves, tá bom? Então é isso, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri